O primeiro-ministro afirmou, no sábado, que já estão concluídos 25 processos de indenização relativos às vítimas mortais dos incêndios, e que o pagamento será feito durante a próxima semana. Em declarações aos jornalistas, no final de uma visita ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, Antônio Costa disse que a provedora de justiça, Maria Lúcia Amaral, fez chegar ao seu gabinete, na sexta-feira, primeiro, de manhã, os primeiros 16 processos que estavam concluídos, e, ao fim do dia, mais nove processos que estão concluídos. E foi proferido já o despacho, para se proceder ao pagamento por parte do Ministério das Finanças, que ocorrerá durante a próxima semana. E, em segundo lugar, para a senhora ministra da Justiça transmitir à senhora procuradora-geral da República esses processos para eventual exercício do direito de regresso, acrescentou. O primeiro-ministro disse que estes 25 processos concluídos, são relativos a 25 vítimas mortais. Questionado sobre os valores já aprovados, respondeu que essas informações, serão transmitidas exclusivamente pela senhora provedora de justiça, porque assim ficou estabelecido. A provedoria de justiça fixa os montantes e o governo procede ao pagamento, salientou Antônio Costa. A nós cumprimos exclusivamente executar aquilo, que foi determinado pela senhora provedora, e é isso que faremos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho